Fala galera do canal, esse é mais um manual do guitarrista ruim e eu sou Alan Domingues, o mestre de vocês! Bom galerinha, e hoje eu tenho um vídeo mais que especial, hoje eu vou falar dessa guitarra aqui, essa guitarra ela tem história na minha vida, essa aqui é uma Fender, uma John Pagiera, uma Fender Custom Shop, uma Ultra, que foi feita pelo John Pagiera, uma guitarra do final dos anos 80, 1989, e essa guitarra ela tem uma história especial, porque ela foi encontrada 13 anos depois de ser roubada, e essa guitarra hoje já tem seus, quantos anos? Seus 35 anos, tem 35 anos essa guitarra gente, 35 anos, e pois é, pois é, hoje a história tá demais, hoje vocês vão, meu, vocês vão se emocionar com a história dessa guitarra, e antes de começar a falar dessa maravilha aqui, eu tô aqui na Big Bang já falando para vocês, a maior loja do planeta, Big Bang Instrumentos Musicais, sem ela eu não estaria fazendo esse review nem falando dessa guitarra, e já aproveitando essa hora do merch, é hora de falar, já digo para você, seja um apoiador do canal, apoie o manual do guitarrista ruim para eu dar continuidade a esse trabalho, para eu ter mais condições de fazer mais vídeo para vocês, seja um apoiador, faça parte da nossa comunidade aqui, tá certo? E se você não pode ser membro, mas quer me ajudar, faz um pix aqui para mim, que vai ser muito importante, vai me ajudar também a melhorar os meus equipamentos e cada vez mais trazer um review melhor para você. E se você não tem como ajudar dessas formas, você pode ajudar de uma forma maravilhosa, que é seguindo o canal, ativando as notificações, e ficando por dentro das novidades. Bom galerinha, e hoje eu tô aqui com essa Fender, uma Fender Custom Shop, tá? Essa aqui, ela é uma ultra, para quem não sabe, essa guitarra aqui, ó, ela é set neck, ela é uma peça inteiriço, olha que coisa maravilhosa, essa guitarra é maravilhosa, a cor dela, né? Agora ela tá mais amarelada, agora ela tá linda, né? Ela tá mais branquinha, né? Ela tem 35 anos, ela pegou essa corzinha aqui, e essa guitarra, meu, é fora de série, não tem o que falar dela, mas eu vou contar a história dela, que a história dessa guitarra, ela é fantástica, né? Bom, e antes de começar, quer dizer, essa guitarra é do meu pai, Percy, seu Percy, o tio Percy, essa guitarra é do meu pai, uma guitarra que acompanhou ele por um bom tempo da vida dele, quando ele tocava com a banda Dash, quando ele fez vários trabalhos como guitarrista, inclusive com a banda Tribo Brasil, entre outras bandas da época, e é uma guitarra muito especial, para ele, tem muita história essa guitarra, né? E, 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 e pra mim também, porque eu, é, quando eu tava aprendendo a tocar, eu, eu gostava de ver meu pai tocando com essa guitarra, eu vinha passar férias, né? Porque eu não morava com ele, aí vinha passar férias com ele, e, 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 aí ele tocava, meu, eu, eu, eu lembro quando ele tocou Intercession, pela primeira vez pra mim aqui nos gabinetinhos, era um soldano, e dois Marshall desse, ele ligou no talo lá, tocou o Black Album com essa guitarra, cara, o som, cara, impressionante, né? Vai de A a Z, né? Então, essa guitarra, ela tem uma história pro meu pai, tem uma história pra mim, eu mesmo gravei com essa guitarra, é, é, um EP da minha banda de segundo início, pra quem quiser, tem um link aí embaixo, eu gravei a música Seu Amor Ainda É Tudo, a música Volto Logo em Casa Velha, com essa guitarra, no Moche, com o Luiz Carlos Maluli, grande produtor, abraço, Maluli, e, e é o seguinte, mas essa guitarra, ela ficou sumida por 13 anos, e como começa a história dessa guitarra? Bom, no final dos anos 80, um amigo do meu pai tava nos Estados Unidos, e ele encontrou essa guitarra numa loja, é que a história é a seguinte, uma mulher foi lá, pediu pra construir, porque na época você preenchia, você queria comprar uma Fender, você ia lá nas lojas, você preenchia uma folha, é tipo montar um sorvete, americano gosta dessas coisas, né? Você pegava uma folhinha lá e você pedia as especificações, e ela pediu as especificações, né? Tá racha dourada, escala em ébano, toda em ash, set neck, a captação, a lence sensor, com a chavinha aqui de fase, coisa e tal, tudo, ela colocou essa especificação, só que ela não voltou pra retirar a guitarra, e a guitarra ficou na loja, ela não veio pra pegar a guitarra, talvez ela ia dar de presente pro marido, e se separou, tomou um galho, enfim, não veio pegar a guitarra, e a guitarra ficou lá. Esse amigo do meu pai, sabia que meu pai adorava, estátua Castor Branca, mandou uma foto pra ele naquela época, sei lá como ele mandou via Correios ainda pra ele a foto, porque ele tava por lá por um tempo no Estado do Colauro. Pô, Percy, tem essa guitarra aqui, cara, o que você acha? Meu pai na hora falou, putz meu, quanto é? Quando passou o preço, meu pai vendeu tudo, vendeu carro, vendeu JCM, vendeu guitarra, vendeu tudo que tinha, falou, traz! Aí o cara pegou, trouxe a guitarra pra ele, né? E depois que ele pegou essa guitarra, durante um tempo, ele ainda mandou fazer uma outra guitarra, que era um backup, e essa outra guitarra era igualzinha a essa, ele mandou fazer uma cópia dessa guitarra. E as duas guitarras foram feitas, nada mais, nada menos, por John Page Era, que é um grande master builder, construiu guitarras pra Eric Clapton, pra N artistas, né? Era o chefe da Custom Shop, né? A era dele na Fender é fantástica, de guitarras maravilhosas, né? John Page Era, inclusive, é o trocadilho, a era do John Page Era, já era! Mas enfim, e aí meu pai tinha as duas guitarras, uma dessas guitarras, que é a que ele mandou fazer, ele vendeu pra um amigo nosso, o JC, que é um guitarrista muito promissor, e meu pai falou, pô, vou ajudar esse cara, vendeu essa guitarra pra ele, porém o JC sofreu um acidente de moto, perdeu os movimentos do seu braço esquerdo, e nunca mais tocou, e ele acabou vendendo essa guitarra. Os anos foram se passando, isso já era a década de 90, em meados aí de 2004, 2004, isso aí, 2003, 2003, né? Essa guitarra foi roubada, cara, foi roubada na loja, né? E, cara, porque ela ficava na sala do meu pai, né? Eu ficava com ele, assim, a guitarrinha ficava na sala, guardada no case, e ele deixava lá. Aí um belo dia ele quis mostrar a guitarra pra um amigo, porque é o seguinte, o que que ele fez? Essa guitarra tinha um escudo de Custom Shop, da Lensensur, meu pai arrancou o escudo dela e colocou na minha guitarra, que é a minha Tajima, a minha Fake Guitars, eu vou até colocar uma foto dela aqui pra vocês verem, do escudo que tá na minha Tajima, né? Da minha Fake Guitars, né? Que virou Fake Guitars, que é o escudo de Lensensur, e ele colocou esse escudo aqui, né? Com esse Seymour Duncan, aqui, esse set de Seymour Duncan. E ele queria mostrar, né? Pra um amigo, quando ele abriu o case, não tinha lá mais a guitarra. E a guitarra foi roubada, virou um fuzuê, foi o ano que eu vim morar aqui pra Mogi das Cruzes, e, cara, foi um baque na vida do meu pai, porque essa guitarra tinha uma história com ele, né, cara? Essa guitarra, minha irmã... Ele foi que ele tirou uma foto que eu deixou com ela, minha irmã Marcela, veja, Marcela? Ela caiu com a guitarra no chão, tá? E a Marcela gostava dessa guitarra. Aí ele deu o apelido de Marcela pra essa guitarra, e aqui, onde tem duas marquinhas, ele colocou o nome da minha irmã e uma chapinha de ouro, né? Então, a guitarra era o xodó do meu pai, pelo som, por tudo. Foi roubada, cara. Aquilo foi um baque, meu pai passou um perrengue. Passaram-se aí uma década, mais de uma década. Eu lembro que até uma vez o Tajima ligou pra gente e falou assim, ó, vi tua guitarra aqui na Teodoro Sampaio. A gente correu lá pro Teodoro Sampaio, pá, pegou o carro e chegou lá. Era a guitarra do JC, não era essa, né? Porque não tinha o Marcela, não tinha o número de série, era outro. O tempo foi passando, e essa guitarra sempre foi uma... Como eu posso dizer? Foi meio triste, né? Não ter essa guitarra aqui com a gente. Inclusive, essa guitarra, o Andreas Kisser usou aqui no workshop em Mogi das Cruzes, e as fotos dela saíram numa Guitar Player de anos atrás, cara. Ela junto com o Andreas, né? Essa guitarra, se eu não me engano, é uma Guitar Player que tem o Richard Blackmore na capa, né? Enfim, aí passaram um tempo, meu pai um dia tava procurando, tava pesquisando guitarra lá pra ver, e entrou no mercado e foi pesquisar. Aí meu pai tava pesquisando no mercado, ele achou essa guitarra e, pô, na hora ele mandou um WhatsApp pra mim, falou, ó, filho, olha o que eu achei. Achei a guitarra aqui no Mercado Livre. Pô, aí começou, reabriu o boletim de ocorrência, o delegado, nosso amigo, fez um Paranauê, porque já tinha passado o tempo. E aí, no final das contas, ele abriu o boletim de ocorrência, pá, e, de repente, ele começou a negociar com o cara, e o cara falou, mano, eu sei que você abriu o boletim de ocorrência, mas aqui é bandido barra pesado. É o seguinte, irmão, falou assim, se você quiser, eu te devolvo a guitarra. Só que você vai ter que pagar metade do prejuízo meu aqui, seis mil reais, mas tava uma pichincha, que essa guitarra aqui, galera, no mínimo, sessenta pau pra mais, não tem outra, entendeu? Falou, pô, se você quiser, seis pau é metade do prejuízo que eu tomei, que eu paguei doze. Eu te vendo, aí vai vir meu advogado, você vai assinar um documento, que você chegou aqui, essa guitarra não era aquela guitarra que você viu lá, vai ser como se tivesse te vendido, e acabou essa história. Porque se for esquentar pro meu lado, vai ter treta, que eu comprei essa guitarra do cara que roubou de você, não sei o que, e é o seguinte, vai dar uma bucha. Meu pai veio assim, falou, puta, meu, qual que eu vou fazer? Chamou um amigo nosso, foi lá na cidade do cara, rodou 400 quilômetros, foi até lá, um cara cercado de galera, uma história sinistra, cara. E o cara, assim, o cara era tipo receptor de guitarra roubada, vendendo uns preços baratos. O meu pai começou a conversar com ele, o cara gostou do meu pai. Ficou, você é um cara legal, pô, isso o que, já ficou aqui um clima mais ameno, o cara começou a conversar, você não quer comprar um Fender Eric Clapton, um amplo, meu pai, não, não, pô, compra coisa roubada, ferrando, meu pai, não, obrigado. Se você quer comprar isso aqui, vendo baratinho pra você, já que você foi prejudicado, aí você é gente boa, vou te vender, meu pai, resumindo, o cara contou a história, então assim, a gente sabe quem roubou, sabe como aconteceu, não vou falar nesse vídeo, mas a gente deixou quieto, porque a vida tá mostrando pra esses caras, a vida tá ensinando pra esses caras, na prática, eles estão rodando, a guitarra voltou, e agora tá voltando pra eles, tudo de mal que eles fizeram, a gente não precisa fazer nada, tá, a vida mostra, Deus é maior que tudo, tá, Deus sabe de todas as coisas, Jesus é maior que tudo, e graças a Deus, ó, chupa, você, ó, que arrancou a guitarra da loja, chupa, que a guitarra tá aqui, tá, seu, um estrupício, te desejo tudo de bom pra você, viu, desejo tudo de bom pra você na tua vida, mas enfim, é, achou a guitarra, cara, e porra, cara, a maior felicidade hoje é ter essa guitarra, e depois que ele achou essa guitarra, a gente, é, eu gravei com ela, usei no clipe do Seu Amor Ainda É Tudo, cara, o que eu tenho pra falar das guitarras, e agora eu vou entrar numa questão aqui com vocês, que é guitarra custom shop, tá, vamos falar de guitarra custom shop, eu fiz um vídeo, eu vejo a galera comentando assim, ah, é só marca, pô, se eu enfiar uns malagó ali na minha Fender, o som fica bom, não sei o que, não sei o que lá, talvez fique com o som da custom shop, cara, quero falar uma coisa pra vocês, não vai ficar com som, o que acontece na construção dessas guitarras, pra vocês entenderem, tá, não é somente a construção, ou somente madeira, é o conceito de tudo que ela é feita, é o conceito de como que ela é feita, por exemplo, uma guitarra como essa, cara, tá, essa madeira aqui, é uma madeira que tá guardada na Fender, ó, há 20 anos, 30 anos, o Lutia vai pegar lá num estoque, que ele só pega pra fazer custom shop, uma madeira que já tá envelhecida, uma madeira que, que já foi passada, foi selecionada entre toda aquela linha de produção, vamos imaginar que chega um lote de madeira, aquilo que é o melhor, ele pega, e guarda pra isso, entendeu, seleciona o que tem de melhor ali, e vai guardando, chega uma hora que eles tem um estoque gigante de coisa, ele seleciona essa guitarra, outra coisa, a Fender tem todo um cuidado, quando o cara pega, ele examina a madeira, ele examina os veios da madeira, pra saber como vai passar a nota, como vai vibrar, e isso é feito à mão, cara, é feito à mão pelo Master Build, é uma obra de arte, entendeu, desde o braço, e tem uma parada, cara, na custom shop, que é interessante ressaltar, para as outras guitarras, a questão do som dela, quando você chega para essa região mais aguda aqui, a tensão da corda aqui, aguda, é a mesma que eu tenho aqui, quando você pega uma guitarra mais barata, quanto mais embaixo você vem tocar, ela é dura, outra coisa importante, a gente não testa as guitarras custom shop, eu não testo, meu pai não testa, pessoas mais experientes, plugando ela, você não pluga ela e fica tocando, fritando, para testar, você faz o seguinte, irmão, a gente pega ela, a gente põe o ouvidinho aqui, nela aqui, ou encosta o queixo aqui, ou morre, mas o mais correto mesmo é, a gente encosta o ouvido aqui, e toca, porque a corda faz, então ela tem que fazer assim, na corda, e na madeira vai fazer, você toca, e a madeira vai fazer, vira um harmônico, ou seja, a nota que está soando aqui, você vai sentir que ela entra na madeira e fica soando, você vai vai tarra barato, você vem aqui, na décima quarta casa, na corda sol, quando você bate essa nota, esse, na custom shopping faz isso, nas guitarras mais simples, quando ela entra na madeira, a corda faz, e a madeira faz, a madeira não reproduz a nota, então quando você toca, a nota está até correta, quando você está batendo aqui, porque o captador está pegando a nota, da corda também, a vibração da corda, ao mesmo tempo que pega a vibração da madeira, porém quando você vai tocar e gravar, e você vai deixar a nota morrer, aí o captador começa a pegar o som da madeira, e é a hora que a nota vai ficar, fica fora, então quando você pega uma guitarra custom shopping, todas as regiões dela aqui, você faz, a madeira vai fazer, e na madeira ressoa o harmônico, é isso cara, que a molecada de hoje, não tem ideia que acontece, então quando você testa uma guitarra aqui, e eu percebo que ela está ressoando aqui, e saindo a nota que está na corda, está sendo fiel na madeira, aí eu pego a guitarra e falo, pô, dá um cabo, vou plugar, aí eu plugo e vejo o som limpo dela, e vou saber como que o conjunto, captador e guitarra vai funcionar, que de repente o captador não é tão bom, você troca por outro, mas geralmente das custom shopping são maravilhosas, eu digo para você, se você tocar com essa Fender Custom Shopping, e eu trazer a minha deluxe, que é uma puta guitarra, que é uma edição de 50 anos, e eu plugar aqui, parece que eu joguei um cobertor em cima do amplificador, o som perde totalmente o brilho, então, vai lá, essa guitarra não vale 60 pau, vale, vale, e ela custa caro, porque ela é para o cara que toca, o cara que ganha grana o suficiente, para poder usar um instrumento desse, o cara realmente profissional, você pega um Matheus Assato, tem que ter um instrumento desse Naito, um Kiko Loureiro, um Eric Clapton, entendeu, tem que ter um instrumento, assim como o cara que toca um violino, tem que ter um Stradivarius, que custa um milhão de dólares, entendeu, dois milhões de dólares, quinhentos mil dólares custa um violino, por quê? porque o instrumento tem que ter essa excelência em reproduzir a nota, e é aí que você paga caro nas guitarras, então, se uma guitarra barata dá um som legal, mas não consegue fazer isso, aí você vai falar, ah, tá bom, Alan, mas eu já vi muito cara fazendo review, com uma guitarra barata, tendo som igual a de uma Custom Shop, Claro, velho, uma guitarra dessa, para você comparar ela, e para você testar ela, não dá para você pegar uma guitarra de 60 pau, ligar no amplificador de mil e quinhentos reais, porque, esse amplificadorzinho de mil e quinhentos, ele não tem tecnologia suficiente, para reproduzir o som dela, é a mesma coisa que você colocar o Lewis Hamilton, ou Ayrton Senna, para correr no Fusquinha, ele vai correr, beleza, se ele pegar uma guitarra barata, ele vai arrancar som, ele vai correr no carro barato, mano, é a mesma coisa que está no carro de Fórmula 1, e a mesma coisa você pôr um carro de Fórmula 1 para correr, numa pista de rua cheia de buraco, ele tem que estar em interlagos, que é perfeito, você tem que testar, se você pegar uma guitarra dessa, e testar no amplificador desse, aqui, e comparar com uma guitarra mais barata, você vai ver a diferença, porque a guitarra barata, não vai fazer o som dessa guitarra, não vai, pode até ser bom o som dela também, mas igual a esse não vai, porém, você pode fazer essa guitarra, ter o som da guitarra barata, se você testar no amplificador, que não condiz com ela, em muitos dos testes, as vezes, o cara liga em linha, uma custom shopping, e liga em linha, uma guitarra mais simples, e usa um plug-in, e o som vai ficar a mesma coisa, entendeu, vai ficar, vai ficar, mas você vai ter pouca diferença, por quê? Porque o equipamento, não consegue reproduzir, aquele equipamento, é compatível, com aquilo que é mais simples, entendeu, esse é o ponto, então, na real, quando a gente testa, nos meus 30 anos, testando instrumento, entendeu, desde pequeno, fazendo isso, eu sempre percebi, que quando você liga, nos amplificadores mais simples, e pluga uma custom shopping, não tem muita diferença, que nem quando eu comprei, o meu pedal clone, cara, eu fui na casa do carinha, fui pegar o pedal, é um clone, cara, meu, eu liguei um OCD, no ampli dele, numa guitarra, tava com uma guitarra meia boca, liguei o OCD, e, e, testei, era um som, liguei o clone, e testei, era o mesmo som, aí o cara falou, puta, se eu só abrir, para ver se o pedal, é original, abri, viu, os diodos ali, os, os componentes, falei, pronto, é original, obrigado amigo, aí quando eu cheguei aqui na loja, eu liguei no LAN, né cara, valvulado, peguei a Fender, oi irmão, aí você vê a diferença do pedal, então, tem muito disso que vocês tem que aprender, não adianta fazer esse teste dessa forma, e a internet tá cheia de teste assim, e aí, você vai confiar no que? Você tem que confiar nisso, entendeu? Não existe essa coisa, tem sim etiqueta, pode ter marca que é super valorizada, até demais e não entrega tanto, ok, mas, existe marca que realmente custa pelo que é, a Fender é assim, a Sur é assim, entendeu? A Gibson é assim, então é isso gente, se você comparar de verdade, pôr ali, teste, isso aqui não é balela, isso aqui é teste, isso aqui é realidade, você vai ver que é incomparável, velho, é incomparável, mas agora, vamos fazer o seguinte, vamos para a parte que eu gosto, vamos, vamos falar dessa guitarra primeiro, falar das especificações dela, depois vamos testar ela, bom, essa é uma Fender Custom Shop, da certo modelo Ultra, de ano de 1989, essa é uma guitarra que foi construída por John Pagiera, o corpo dela é todo em ash, interiço em ash, ela não tem separação entre braço e corpo, é uma coisa, isso é fantástico, é um sustento dos deuses, ela é na cor branca, a escala é em ébano, contraste é meio jumbo aqui, vem com roller nut da Fender, as tarraxas são as Fender com trava, a ponte america standard com dois pivô, essa aqui está com captadores da Seymour Duncan, é uma guitarra fantástica, fora de série, e um detalhe, só existe ela no planeta Terra, não existe outra, ela é única, que nem você, que nem eu, e um detalhe, Amém. 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 Amém.